Vim, se foi o carnaval Vou lutar, meu amor E cantar, cantar de amor E com amor, se é muito bom do cara Foi intenso, mas na dispersão aconteceu Vim, se foi o carnaval Vou montar meu bloco e ir atrás do grande amor Que fantasiou e sambou na cara Confete e serpente na colorir A alegria, a mata e a china Meninos e meninas Pra sorrir e pra cantar Pra sorrir e pra cantar Mas o que eu quero é te encontrar Laiá, zambar Pra sorrir e pra cantar Pra sorrir e pra cantar Mas o que eu quero é zambar Foi intenso, mas na dispersão aconteceu Fim, se foi o carnaval Fim, se foi o carnaval Vou montar meu bloco e ir atrás do grande amor Fim, se foi o carnaval Que fantasiou e sambou na cara Confete e serpente na colorir A alegria, a mata e china Meninos e meninas Pra sorrir e pra cantar Pra sorrir e pra cantar Mas o que eu quero é te encontrar Mas o que eu quero é zambar Pra sorrir e pra cantar Pra sorrir e pra cantar Pra sorrir e pra cantar Mas o que eu quero é zambar Pra sorrir e pra cantar Pra sorrir e pra cantar Pra sorrir e pra cantar Mas o que eu quero é te encontrar Laiá, zambar Pra sorrir e pra cantar Pra sorrir e pra cantar Mas o que eu quero é sambar Foi intenso, mas na dispersão aconteceu Fim se foi o carnaval Fim se foi o carnaval